Música 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 Eu fiz uma promoção ali O idoso que estivesse aqui Na nossa festa, o mais idoso Ia ganhar 200 reais Eu ia doar kehendogu Várido 91 Pera ai Música Doutor Bom dia Música Excelente Música O melhor forró do Brasil O melhor forró do Brasil O melhor forró do Brasil Os sócios aqui no Léo Canoa O melhor forró do Brasil 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 O melhor forró do Brasil